Oi rapaziada, boa tarde. Boa noite. Beleza. Alguém tem skin xerife aí? Alguém compre isso pra mim? Ah, dropa aí. Valeu, senhor. Que é o líder da partida, segue minha cara. Tá bom, tá bom. Tremou. Inimigo no ar. Ele enganou. Você viu isso? Calma, calma, calma. Não dá nada. Eu dei esse jogo tomar no cu. Olha o cara. Pronto, gente, vindo aqui já. Eu peguei o corte. Resta um inimigo. Nossa, ele tomou um HS, viu? Vai ficar na... Passa ataque nele. Ah, putz. Robô, kill. Peguei o primeiro, cara. Cê pinou, cê pinou. Não, primeiro time não. Tem um tiro no peito do cara só, zé? Você meteu um tiro no peito. Tem um betinho na cabeça. Deu 149, ganhei. Gostou, cê costou. É, eu não. Você pinou o primeiro tiro, é vapo, filho. Atrás de mim. Posso discordar dele. Nossa, mas o Brink tomou uma lapada na rachada na ilha. Eu acho que ele nem vai vir mais costa, não. Pode, vai. É a lapada que ele tomou. Ajudinho. Inimigo no ar. Recarregando. Entrabal. Fiquei pronta. Cegando. Nossa. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Nossa senhora, o jogo foi humilhado. Feito tomou 50. Fica mais do jogo. O Brink não quer mais. O Brink não quer mais... Carro... Inimigo no ar. Gastão inimigo. Faltar mira man. Cara, eu humilhei muito. O cara fica correndo. Chamber, mano. Eu quebrei o spot e deu uma na cara dele, mano. Eles não estão dentro, mano. Não quer mais jogar o jogo. Lá, lá, aí. Dá xerife, dá xerife aí, dá xerife. Deixou aqui, ó, deixou aqui, ó, maluco. Aí, ó. É, você mesmo. Bem ali, bem ali. Ah, valeu, maluco. Oh, valeu, amigo. Vamos, uma B. Deu certo de gozar. Agora não vai ver. Que rima. Agora não vai morrer, né? Roda devagar aí. Vai no chão, vai no chão. Mas, ô Sky, banga uma pra nós aí. Banga uma aí. Só banga um, só um aí. Só pega a informação. Tem gente que tá... Não, é, só... Beleza. Volta, se você conseguir voltar sem morrer, nós agradeço. Só volta, só volta. Já dá pra mexer com a cabeça dos caras. Entra, entra, entra. Tô aqui, eles já viraram tudo, já viraram. Já virou, já virou. Ó o brim tá aqui, mano. Bike plantada. Ai, que azar, mano. Ficou sal. Bocheiro. Morrei, zinho. Ele pode correndo agora, esse cara. O cara já virou muito rápido. O cara tá tudo bom, meu. Pode correndo. Granada! Corrinha na boca. Nossa! Nossa! Da, 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 da sua vandal aí, ô Dimas. Agora que eu vou de ouvir. Aham. É. Que jeito. Vambora. Puxa. Já vai, Clarão! Puxa. Puxa aí. Ah, Ruxi é GG. Cadê? Em Belém. Mais um. Duas, mais um. Droga os dois. Ah, Spike tá comendo. Não, então. Ah, porra. Peraí, peraí. Não queira nem nada. ателя eiffelou, mas um jogador, virou. Olo. Spike no chão, ah. Tava, tava seque. Tá jogando brincando, a Seiji tá brincando, pô. Ela tá jogando pra ganhar, né? Ela tá jogando brincando. O SK stunou de vez e ela é no cara, ela não foi. Ah, trolou, então. Tá trolando, Seiji? Tá trolando, Seiji? Qual foi? Tá trolando? Trollando, Seiji. Tá trolando? Me dá seu vandal aí, dá seu vandal aí. Vai ficar de o quê? Vai ficar de o quê que eles estão falando? Vai ficar de xerife. Vai ficar de xerife. Ah, não, não, você tá tirando. Ela falou o quê? Vai ficar de xerife? Pede uma arma aí, pede uma arma aí, manda jogar de xerife, Zé. Pede uma arma aí. Aí, pode jogar a arma. Inimigo no bem. Concussão. Tem sonado, tem sonado, tem sonado. Que pra ele, que pra ele, que pra ele. Vai, reizinho. Recarrega o recalco. Cegando. Sem carro. Limpando. Recarrega. Não se mete comigo. Granada. Ah, mano, trolado. Cuida, fida, 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 fida. Vai, seu vandal. É, filha, 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 gasta o que tem. Volta, 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 cá bom, volta, cá bom, volta. Volta, cá bom, volta, cá bom. Vem aí, cara. Dá vida eu. Vai, volta, eu tô protegendo. Vai, meu filho. Tem fita, não? Não, não tem. Ela não tem. Tem parede. A Reise se mata e a gente cura. 10 segundos, 10 segundos. Tem pra cura. Só fica vivo. Volta, volta a Reise. Reise. Aqui. Aqui. Que? Granada. Rapazé. Poderia me espetar? Que ult foi essa? Não. Só pra dispersar os caras, os caras ficarem com medo. Não, tipo assim. Ah, inimigo no ar. Ah, sem carro. Entendi, rapaziada. É nóis, é nóis. Bangueiros lá, se coloque. Que ult foi essa? Eu queria saber essa porra. Calma o coração, cara. Da, da, da. Da, sou xerife de. Preserta, tá próximo. Aham. Eu vou colocar uma habilidade alta pra dar flick, mano. Ó, coloquei um DPI mais alto aqui. Nossa, esse DPI é muito alto, mano. Dá pra mim dar um giro. A mão usada só. Nossa. Da nada. Nossa, é nóis, esse dude. Tomou alguém separado. Ah, feite. Espada. Se fica daqui. Não, não. Entra a bombinada aí. Nossa, vem cá a bomba. Vem cá a bomba. Plantar bomba. Tá CT, tá CT. Plantar granada. Tá de alp. Foi mal aí, né? Tá bom. Nessa. A sense alta deu certo, rapaziada. Coloquei lá maiorzão. Parece com a gente, mas... Não, não quero vandal, não quero vandal. Toma. Joga fora, então. Não, they flood, mas... É que eu quero tentar dar flick, entendeu? Com a sense mais alta aí, eu tô conseguindo. Hora de... Explodir. Não, não. Flick é você. Querem brincar? Vamos brincar. Explodir. Vamos explicar. Olha o outro. Cura a corneira. Granada! A sense mais alta que eu coloquei. Doar. Recarrega. Entra. Rodei. Terminei. O que que tá aqui? Um, não. Ah, beleza. Olha o outro ali em cima. O cara tá maratada aí. Consegue plantar não? Seguei. Raze. Puto sei eu. Culpa de fogo. Não sei não. É o... Tá bom, vamo, 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 vamo. Gastão a ultima. Só roda, vamo. Gastão 30 segundos. Logo, fi. Vai zoar. Zua na informe. Tem cá. Fazer. Pro bombe. Pro bombe agora. Gastão um e nem. Nice. Acho que tá. Sei eu, tá, né? Nada. Me der spike não, cara. Só um e velho. Ô, cês. Me dá só cheirinho. Valeu, amado. Obrigada. Tá bom, hein? Hehehe. Tá bom, hein? Outro, outro. Tinha um fake bone do Yoru aqui. O quê? Bobinho já foi. Gente. Cara, tô no mundo. Eu morro só. Tá não. O meu tio. O último jogador vivo. Ó, o outro. Já foi? Ó, ó, óh, óh, óh. uted, assalma. O lugar mais difícil de entrar. Qual foi? Qual foi, chora? Ê eighth, man. Calma, Ã�. Não, só to falando pra você melhorar isso, né? Melhorar no que eu, é isso? É não, é não, é não, é não. Vai ser mentiroso, vai de que? Vai de que? Vai de faca? Vai, mano. Duvido. Morre igual um batatão lá e ele também fala merda, cara. É, vai te cagar, mano. Já tava as quatro em banheira. Tá tomando um banho no banheiro. Tá sério? Ó lá, ó lá, ó lá, de novo, de novo, eu treino no mesmo lugar. Tá vendo que o cara tá de álcool, hein? Oxe, e eu tô de quem? Tua mãe? Tô de álcool também, não. Ele morreu. Morreu. Morri, porque ele tava, ele tava parado. O cara nem o rio. Tô de álcool por aqui. Parece que é burro. Tá vendo que o cara tá de álcool e morre. Não se mete comigo. Falou tanto de mim que morreu. Resta um inimigo. A porra. Ah, sei, ela tá brincando que ela é boa. Cê falou. Pronto, pronto, pronto. Cê de aqui. Granada. Restam 30 segundos. Ô, Cipó, vai me atar. Confio. Ai. Vai ali do lado. Corre! Porra, cê é louco. Falei. Até o porro. Falou alguma coisa? Eu sou xerife aí, Dimas, vai. Vou tentar matar. Cê não cresce, jogar xerife. Ó, o que é isso? Tem que saber jogar com xerife. Aham. Tá matando aí de vandal. Pega xerife. Oxi, eu só tomo, só batendo xerife. Ah, meu xerife. Só para. Vou botar nessa aqui. Ó, eu vou estunar o chamber. Tá aí. Testonado. Testonou. Aí, falei. Inimigo no ar. Alguém no lado defensor. Chegando! Ha! Recarrega. Mas vai, fomeão. A gente chamou um H. A gente chamou um HS, mano. Mentira, calma. A gente chamou um H. A gente chamou a minhada aí, velho. Recarregando. Vamos nessa! Tem costa. Ela segura uma espida para segurar ele. Ganhei. O que? O que? Olha o que. O que? O que? O que? O que? Vou vazar, meu camarada. Esse tava com o fio. Caralho. E agora? Mas lá, gente. Tomou 145, velho. Que isso? Ela tomou na cabeça. Não morreu, velho. Aí, você vai pegar uma arma. Eu pego se eu quiser, mano. Tudo bem, mano. É foda ficar matando por você, né? Quero explodir alguma coisa. Ah, vai. Vai. Por favor, meu filho. Até hoje. Negativo. Você tem que saber jogar aqui, ó. Você sabe. Recarregando. Ganada! Me dá não. Se divide, aí seja. Mais um. Peguei. Peguei o champ. Eu. 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 Sério. Pra você. Amigo no ar. Costa. Ah, fui pegar a alpe ali, ó. Tem celta, hein? O que é isso? Ela tá de guarda em céu. Ela tá de guarda em céu. Tem uma peguiça. Lá vai Falcão. Eu tava segurando o spray. Eu tava segurando o spray na jet. Eu não sou só curandeira. Olha. Eu tava segurando o spray na jet. E matei a feixe que entrou na frente. É o bichão mesmo. É o bichão, então. Aí. Oxi. Que porra. Eu tô. É. Tô vendendo. Cinco reais. Três. Ó. Cê passou. Cê passou Sky, véi. Caralho. Que satisfação. A jet passou. Daqui a pouco eu vou passar tu já. Olha tu, olha tu. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Daqui a pouco eu passo a rei. Tudo bem. Chupa de corpo. Ai, vem. Olha lá. Como é que mata o tíber? Aprende aí. Aprende como é que mata o tíber, hein, gente. Como é que faz um flush blood gostoso. Aprende aí, gente. Granada. Primeira vez. Ou seja, tem uma curinha aí. Ah, moleque. Ah, que isso, mano. Tem um aí, tem um aqui, ó. Revivência. Sua missão não acabou. Não, não, não. Não, não. Não, não. O último jogador fica. Cara, ela tinha party no chão. Ela tinha. Essa morreu. Tremou. É, deixa eu esportar. Bota... Quero que ela bota a mira. Já são 30 segundos. Lá vai, Clarão. Dois cheiros. Mano. Você tem que... É o aspas. Troca de lá. É o aspas, pô. Ele tá girando pra tudo. É, filho. Levei dois. Você levou quantos? Fala pra mim. Você levou quantos? Você levou quantos, tá gatinho? Foi kill de impacto? Foi kill de impacto. Foi kill de impacto. Eu levei o primeiro flush blood, que é o mais importante, que foi o chamber ainda, tá? Foi a alpe dos caras. O chamber tá em penútil. Não, mas o chamber tava de alpe aí. Peguei o chamber, vá, tá ligado? O que você toda hora tá morrendo pra ir lá, o que você deu 4 kills pra ele, eu fui lá e batei ele, entendeu? Ó, 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 primeira vez que bateu. Tá, mas a pessoa pisou é a banheira que zoou. Bora tocar um refú. Ó, não, usou o lobo aqui, ó. Parece que você morreu. Durra a boca, Dimas, viado. Você é muito, tá ligado. Você é muito, né? Primeira vez faz uma killzinha na vinda. Lá vai, Falcão. Três caminhos. Fica assim, eu tô atraindo bala, né, viado? Fica nada! Era pra Raze a bala. Vá comer? A gente ia dar uma bala na Raze e eu tô... Preparado. Calma, hein, cê viu? Vixe! Já era? Vitória dos detecentes. Vamos fazer destruição? Tchau, tchau, tchau.